Certo que nós vamos começar, primeiramente, boa tarde! Boa tarde! Vixe, caralho! Tô ligado que esse clima aqui é meio de escola, né? Pedi boa tarde na sala, mas na moral, mano, vamos animar mais um pouco. Boa tarde! Boa tarde! Pesado, certo? Pra quem não me conhece, eu sou o Andrade. E antes de qualquer coisa, tô aqui com meu parceiro Tavares, a parceira Bianca, a parceira do Santos. Aê, quem sabe vem com nós! Pra todas as minhas firmezas! Pra todas as minhas firmezas! Vai começar mais uma! Vai acabar mais! É isso mesmo, certo? Vamos que vamos! Edição não sei quantas, inclusive, um anúncio aí. A gente vai tirar uma média, é que é o seguinte, a batalha ficou parada muito tempo, tá ligado, mano? A batalha tem 11 anos de história, a batalha ficou parada uma cota, papo de um ano, depois ela aconteceu 15 anualmente. A gente vai tentar tirar uma média, pra daqui mais uma cotinha, mano, a gente podemos ser em qual a edição não está, tá ligado? Obviamente que não vai ser a edição correta, exata, tá ligado? Mas vai tentar tirar uma média, a gente deve ter, dar... Exatamente, mano. Acho que... 350, 400... Deve estar nesse... A gente vai fazer uma matemática ali meio doida, pra ver quanto tempo foi parado, quanto tempo foi quinzenal, quanto tempo foi mensalmente. Vamos chegar nessa conta aí, no algum momento vamos chegar no número, certo? Exatamente, família. O bagulho é o seguinte... Aí, vamos fazer diferente hoje, né? Exatamente. Aê! Vai ter mais? O bagulho é o seguinte, continua mais perto aqui, ó. Costa mais pra cá, posta mais pra cá, se não tapa a câmera. A primeira fase, família! Aê! Aê, família! Dá uma atenção aí, sem normalidade. E aí, MC, voltando pra cá, a gente vai fazer a capela, tá ligado, mano? Porque é o seguinte, a gente quer a MC, a gente tá assistindo nas outras edições, a gente tá com uma estrutura que são foda, só que não tem tanta gente pra estrutura. Então, na primeira fase, a gente vai fazer de pertinho, pra sentir o calor mesmo, tá ligado, mano? Faz consequência. E o bagulho é o seguinte, temos bastante MC que se compromete aí hoje, tem uma vaga de sorteio, alguma vaga de sorteio, conforme o MC. Não poste o resultado, mas alguma, certo? O bagulho é esse, o que nós queremos. Mas, aê, pro bagulho acontecer a capela, eu vou pedir pra vocês dar uma atenção da hora, certo? Vocês viram assim pra curtir o movimento? Vamos mostrar que nós é top e é resistência, certo, família? Mas, daquele formato, daquele jeito, então, se puder tiver, então, a chegadeira vai ser a casa. Aê, o bagulho é o seguinte, só os avisos eu vou dar aqui no microfone e a gente vai começar a batalha capela, pra ver como vai funcionar esse parado aqui, certo, mano? Pode contar. Por enquanto, mano, o que eu tenho pra falar pra vocês é o seguinte, fazendo a abertura aqui. Família, é muito da hora ter a presença de vocês, eu vejo vários rostos aqui, mano, que estão sempre aqui com nós, e o bagulho é o seguinte, a gente precisa da ajuda de vocês, pra que a batalha volte e a encher novamente, tá ligado, mano? A gente tá passando por uma parada que, mano, a gente voltou com a batalha, o nosso problema era conseguir realizar essa parada toda aqui, tá ligado? Realizar a live, ligar os equipamentos, mano, sem a parada da Xabu, agora a gente conseguiu, tá ligado, mano? E agora, nosso foco principal é fazer o evento ficar mais da hora pra nós e pra vocês, tá ligado, mano? Então, o que a gente espera de vocês é só que vocês chamem os parceiros de vocês, os parceiros de vocês, que quiser encostar na batalha, tá ligado, mano? Seja do seu trampo, da sua escola, pode chamar, empica pra cá, porque todo mundo é bem-vindo, tá ligado? E o bagulho é o seguinte, Manda aquela mensagem no grupo, Do lado de cá, Do grupo, manda mensagem no grupo, joga lá, E aí, mãe, E aí, mãe, tá acontecendo a batalha da leste, Fala lá pra sua amiga, Mãe, eu tô lá, você não... Mano, manda, só manda, Manda no grupo, Bosta, Coloca no WhatsApp, Coloca em qualquer tipo de lugar, mano, Fala tudo. Dessa parte aqui, mano, Que a gente pode estar prometendo pra vocês é o seguinte, A gente vai estar se esforçando Do momento de cá Até pra sempre, mano, Pra entregar o melhor pra vocês, tá ligado? Anunciando pra vocês aqui que hoje É a última batalha que vai estar valendo pontos pro ranking, Tá ligado? Então a gente fechou o ciclo do primeiro ranking E até o final do ano a gente vai ter uma cerimoniazinha Pra falar sobre toda essa história do ranking até aqui, Tá ligado, mano? O bagulhense, já anunciando isso. Outra coisa, Essa daqui é a última edição, vamos dizer, Tradicional, que a gente vai fazer até o final do ano. Daqui pra frente, mano, A gente vai tentar trazer edições diferenciadas Aqui pra Batalha da Leste, tá ligado? Semana que vem, A gente já vai fazer uma edição que é o seguinte, Edição de dupla, Só que não é dupla comum, É um MC, E um B-Boy e uma B-Girl, tá ligado, mano? Cada um vai em um round, mano, E quem ganhar, Tem o direito de tirar e poupar, A gente vai ver como vai ser isso aí, Pra ver como vai ser o terceiro round, Mas vai ser uma batalha de dois elementos do hip-hop, Do elemento da rima, E do elemento da dança, Vocês vão votar na dança também, tá ligado, mano? E eu vou pedir pra vocês também, Com certeza, A gente vai estar soltando um Pinho Flyer lá no Insta, E eu vou pedir pra vocês dar ideias lá, Tipo, o que vocês querem ver De diferente na edição da Leste? Ah, esse é o momento de vocês, Certo? Geralmente o MC não tem essa opção de escolha, Vai lá, solta lá, A gente vai estar vendo a melhor ideia, Vai estar fazendo o bagulho acontecer, certo? É isso, parceiro, E o bagulho é o seguinte, Depois dessa edição, Na próxima edição, A gente vai trazer um bagulho que é nossa cara, Que desde 2020 a gente não faz, Mas a gente vai fazer novamente, Que é a edição Trap Funk, Trap Quebrado, E depois a gente vai vindo com mais novidades pra vocês, Eu não vou ficar se doando muito, Porque é pra não... Entendeu com essa, Pra não ficar parra, Mas do fim do ano pra cá, A gente só vai fazer coisa pesada, Então, mano, A gente conta com a presença de vocês aqui, Tá ligado? Com a vibe de vocês, Porque a Leste, mano, A Leste na internet, Conhecida como uma batalha de uma vibe foda, Tá ligado? E pra vocês entregar uma vibe foda, A gente tem que entregar um bagulho diferenciado pra vocês também, E esse é o compromisso que a gente faz com vocês agora, Mas conta com vocês também, Que que é matéria do Agri Tuquim? Agri!